A CIDADE NO BRASIL Bruno! Tira uma ambulância, rápido! Uma ambulância, corre! Bruno! Meu amor, responde! Pelo amor de Deus, responde, amor! Meu Deus, meu filhinha! Meu Deus, não! Filha, acorda! Não, essa família merece ser feliz, senhor! Filha, filha! O que você tem? Não pode ser! Você não pode morrer, não pode morrer! Pelação, por favor! Ambulância, pelo amor de Deus! Por favor, não! Deus! Ai! Ai, mas que maravilha de sonho! Tomara que essa hora ele esteja se tornando realidade! A CIDADE NO BRASIL Deixe-me roubar teu coração! Som...